A jornada serviu para apresentar os trabalhos científicos dos acadêmicos de cursos como Biomedicina e Farmácia, já que hoje os dois fazem parte de uma mesma escola. Eles estão em um momento muito especial na formação deles, já é a apresentação final de um trabalho normalmente de pesquisa que eles têm realizado ao longo de um ano e meio. Eles começam o desenvolvimento desse trabalho no sétimo período de cada curso e posteriormente vão para o TCC1 e TCC2. Então, nessa oportunidade, nesse momento, que é a apresentação durante a jornada, eles podem falar tanto para a comunidade científica quanto para os próprios colegas o que tem sido desenvolvido nesse tempo. Esses trabalhos que são apresentados agora, grande parte deles já estão sendo submetidos a revistas científicas de renome. E isso, além de pontuar para os alunos, traz uma visibilidade maior para o curso, porque essas produções científicas são aqui da PUC. A Monata aproveitou a jornada científica para mostrar o trabalho final de uma pesquisa realizada há um ano. O nosso projeto envolve o extrato do seco da jabuticaba, que é uma planta comum. Relatos na literatura vêm demonstrando que essa planta possui compostos capazes de desenvolver atividades biológicas do organismo, como a casca da jabuticaba. Então, nós avaliamos o extrato da casca em animais, para saber se esse extrato desenvolve alguma alteração anti-inflamatória em animais induzidas à obesidade. Já o Romário está finalizando o curso de Biomedicina e se prepara para fazer mestrado em genética na USP de Ribeirão Preto, interior paulista. Agora está sendo meio que a concretização de algo que eu sempre quis. E não tendo me formado, já tendo passado, mostra que eu pude aproveitar a oportunidade de fazer o curso da melhor forma possível e agora está tendo êxito já na vida de formado. Obrigado.